Bem-vindos! Estamos de novo na vossa companhia para mais um episódio deste programa O Tempo É Agora, aqui na Diário Domingo TV, a DMTV. Hoje temos como nosso convidado o Padre Ruben, com quem vamos conversar sobre as diversas atividades pastorais que desenvolve aqui na nossa arquidiocese. O tempo é agora. Padre Ruben, bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade. És membro da equipa formadora do Seminário Menor. E o que é isso de ser membro da equipa formadora do Seminário Menor? Começámos por aqui e depois há também outras, como eu disse, outras atividades pastorais. Mas fala-nos um pouco sobre o que é fazer parte, e já estás há alguns anos nesta missão, o que é fazer parte de uma equipa de formação no Seminário Menor? Ora, já agradeço o vosso convite. Bom, fazer parte deste desafio tem que ser mesmo encarado como uma missão. Portanto, já estou há alguns anos. Aliás, eu fiz o meu estágio como diácono, já também integrando a equipa formadora do Seminário. E realmente desde aí, essa parte, temos tentado acompanhar estes jovens adolescentes, quer alguns que se vão aproximando do Seminário através do pré-Seminário, que é uma proposta da mãe diocesana, quer também depois de forma em regime de internato, na relação sempre muito próxima com os pais e com as comunidades parroquiais, mas ajudar estes jovens a encontrar na relação com Deus, num processo de desprendimento. E, pronto, mais das vezes até como companheiros mais velhos do que alguém que é hierarquicamente superior. E há uma mudança de paradigma que foi acontecendo, até na linguagem. Por exemplo, antigamente referia-se à equipa formadora, hoje os documentos se referem como comunidade de formação. E, portanto, nós como comunidade de equipa que somos, já somos exemplo para estes jovens. Portanto, somos vistos quase como nestas idades como adolescentes, como a acompanhar estes jovens mais adolescentes, como estes irmãos mais velhos que tentam ajudar a partir dos sinais daquilo que vamos vendo, as nossas conversas na relação com os pais, tentando encontrar as respostas deles, e não as nossas respostas, mas as respostas deles. Tu fizeste parte também, na tua formação, um tempo no Seminário Menor. Exato, eu entrei em 2004 para o Seminário Menor. Que diferenças é que encontras entre esse tempo em que tu fizeste a tua ação no Seminário como seminarista e agora, nestes anos, em que estás como padre a servir nessa missão? É curioso que dista, se formos de hoje para trás, cerca de 20 anos. E há uma mudança brutal, não só ao nível do número. Na altura, quando eu entrei, éramos cerca de 60, 65 jovens. E agora são muitos menos. Sim, nos momentos são sete jovens, não obstante que na altura era do sétimo ao décimo segundo e agora são do nono ano ao décimo segundo. E aí começa uma diferença. Porque, desculpa, deixo-te de continuar, mas pela curiosidade, disseste do nono, porque não é possível agora, o seminário não aceita para o sétimo e o oitavo? Era isso que eu ia explicar a seguir. Obrigado. O sétimo ano da minha altura, e quem acompanha as escolas percebe isso perfeitamente, o sétimo ano, até a nível da maturidade, em 20 anos não corresponde ao sétimo ano de hoje. Portanto, o seminário teve necessidade de perceber que aqueles jovens que nos apareciam para entrar no seminário do sétimo ano ainda não tinham a maturidade suficiente para um passo deste. Então foi de forma progressiva, e consoando também cada caso, perceber o que faria sentido. Neste caso, fará sentido entrar para o oitavo, para o nono, sendo que neste momento a ideia será uma entrada a partir do nono ano, olhando que o décimo ano é um ano já com alguma, até a nível da própria escola, portanto, com alguma diferença a nível da adaptação ou no currículo. Então, a entrada para o nono ano. Mas poderá mesmo surgir a possibilidade de ser só apenas para o décimo, por causa disto. Achámos que são demasiado novos para entrar no sétimo ano. Claro que já em 2004 já éramos novos, não é? Mas hoje é esta maturidade e a igreja também tem que ter. E eu olhando para trás, eu entrei para o quinto ano e foi nessa altura que também foi o último quinto ano que o seminário menor teve e depois o sexto, fiz, acompanhei essa transição. Claro que nós olhando agora para trás pensámos que com 10, 11 anos, que era, mesmo nesse tempo, havendo já alguma maior maturidade nessas idades, não era o tempo da melhor decisão. Mas fazia parte do tempo, digamos assim. Era um tempo e não podemos também entrar agora a perceber que naquele tempo estávamos errados, não. Então, felizmente, a igreja tem vindo e outras reflexões que é preciso fazer sobre a realidade do cenário menor, mas tem a ver com isso. Portanto, hoje entra-se para o cenário menor, possivelmente para o nono, mas muito mais a partir do décimo ano, porque já se consegue colocar as botões com alguma profundidade e com alguma clareza sobre o processo de discernimento vocacional. E nesse caminho de discernimento, temos também aqui uma aposta forte no pré-seminário. Sim, pré-seminário acontece, portanto, surge como uma proposta de Ocesana, portanto, e aqui convém nós distinguirmos o que é o seminário jovem, portanto, para jovens entre os 12 e os 15 anos e aquilo que será depois o seminário adulto, que é a partir dos 17 anos, 18 anos, em que coloca as questões com outra seriedade, com outra profundidade, aonde acontece já no seminário maior e que pode ir até aos 50, 40 anos, depende do candidato. E, portanto, falando concretamente do seminário menor e do pré-seminário, surge como um processo de aproximação em que o jovem não vive de forma residencial, digamos, internado no próprio seminário, mas vem uma vez por mês ao seminário, um sábado, das 9h30 às 5h da tarde, e é onde vamos fazendo com um grupo de toda a diocese, portanto, temos pré-seministas de todos os nossos circunstados, vamos fazendo o caminho possível em que leva estes jovens primeiro a aproximar-se da realidade do seminário, que é a comunidade, os seus horários, os seus passos, os seus objetivos, mas acima de tudo mais do que a casa em si aproximar-se sobre as perguntas, colocá-las com alguma seriedade e com a profundidade possível. A partir de dinâmicas, umas mais lúdicas, outras mais espirituais, às vezes com recurso a um filme escolhido. Bom, e tentamos que naqueles sete encontros que acontecem ao longo do ano, que tenham alguma proposta que os faça pensar, e não vinculando claramente à questão, digamos, ao sacramento da ordem. Portanto, tentamos, e já tivemos a oportunidade de ter mesas redondas com um casal, com um sacerdote, portanto, a ideia é abrir, colocar a questão vocacional no centro, o projeto de vida, o que é que Deus quer para ti. E se depois o seminário aparecer como essa possibilidade, se fizer algum sentido a ideia de ser padre, muito bem, e poderá fazer sentido a entrada no seminário, mas já tivemos, aliás, a grande parte opta sempre, ou opta muitas das vezes, coloca a questão e percebe, ok, a minha vida passa por outro lado, e pronto. E por isso é que eu disse que é uma proposta de o Susana, não tanto vinculada, claro que está entregue ao seminário, e o mesmo acontece no seminário maior com o pré-seminário adulto, onde temos jovens, alguns que já, aliás, eu tenho exemplos, até no meu ano de sacerdotes fora ordenados no meu ano, em que já trabalhavam e colocaram a questão muito mais tarde, e aí inseriram-se no pré-seminário adulto. Sim, e mesmo quem passa pelo pré-seminário jovem é uma etapa que pode depois seguir um outro caminho, mas mais tarde, quem sabe, até pode ter ficado ali já um contributo importante. E temos vários casos desses, que pensaram como adolescentes no pré-seminário, depois entretanto, por várias razões optaram, por outras, portanto, a vida levou-os para outro caminho, e depois mais tarde, realmente, aquilo que pensava na altura tinha outra profundidade, e portanto, aí está, porque não há caminhos iguais, não há caminhos iguais, em nenhum de nós, até, não obstante, sermos a mesma terra, temos caminhos iguais, não é assim. Claro. Mas, diz-me, como é que se pode chegar ao pré-seminário? Uma família que está a escutar-nos, um catequista que está a escutar-nos, um professor de educação moral que nos escuta, alguém que já ouviu falar, um adolescente, ou até o adolescente que, porventura, também veja este nosso episódio. Como é que se pode aproximar dessa realidade do pré-seminário? O que é que é necessário fazer? Primeiro é... Vencer essa barreira, digamos assim. Exato, exato. Primeiro, e é quase um alerta que eu costumo dar nestas coisas, que é que não sejamos nós a pensarmos aquela famosa frase, pá, não tens cara para padre, não é? E isto, quem somos nós para sermos quase como este filtro, para ser, ah, tu serves e tu não serves, portanto, e o que quer dizer com isto? Isto é uma proposta que pode ser feita a todos, não é? Dizer, pá, ok, vejo em ti algum interesse desta forma, e estou a falar a nível das aulas de educação moral da Resolta Católica, da Catequese, portanto, estar com este olhar atento. Depois, surgindo alguns sinais, até o próprio manifestar essa vontade, aproximar-se do parque. Olha, padre X, nós temos este jovem que quer ir fazer esta experiência de pré-seminário. Quando é que é? Quando é que pode ser possível? E depois, organizar de que forma? Entrar em contato com o seminário, ou por e-mail, ou através do parque, e os parques sabem quem são os responsáveis do seminário, e entrámos em contato, sabendo quando é o próximo pré-seminário, e podem aparecer. Em último caso, podem fazer isto, que é saber que o pré-seminário, e até porque as datas são publicadas logo com muita antecedência, para o ano pastoral todo, aliás, aparece o nosso plano pastoral, e pá, ok, no dia 27 haverá pré-seminário, ok, então aparecer lá, portanto, não é preciso avisar-nos com antecedência. Portanto, através do parque, não sempre possível, o próprio catequista, o próprio pai, pode se aproximar. E temos vários casos desses, dos pais que nos ligam, olha, o meu filho veio com essa conversa, eu não sei o que é que posso responder, e às vezes até temos o cuidado de convidar os pais a virem um dia a almoçar ou jantar ao seminário, para eles perceberem que é realidade, porque há muita linguagem que nós usamos e que já há pouco diz aos pais, mesmo o pessoal que frequenta, que vai às nossas celebrações, e portanto, o facto de virem conhecer, não tanto a casa, porque o seminário não é uma casa, o seminário, acima de tudo é um tempo que é dado, mas ver realmente, ok, isto faz algum sentido, até por este conforto que é importante ter. Portanto, estas duas vezes me parecem importante, não sermos nós, digamos, a filtrar quem é que tem a famosa casa-parte, eu ainda não sei o que é isso, mas ser, claramente, sermos nós, ok, veículo, e depois é certo que se calhar alguns não vão querer, outros, porque depois também sente outra coisa, que é, ok, eu já tentei, alguns colegas nossos, também têm imensas coisas para pensar, mas já coloquei um ou dois, eles não querem, portanto, quem vier para trás já não tem imposto, não faz sentido, há sempre gente nova, há sempre gente e... A proposta tem de estar sempre em contínuo. Sempre em cima da mesa, sempre em cima da mesa, sim. Sempre em contínuo, e de facto, é interessante o que disseste, que temos um plano de acompanhamento durante o ano, mas um adolescente pode entrar em qualquer altura, não precisa de esperar pelo próximo outubro, não precisa de esperar, agora estamos, vamos supor, em janeiro, aí agora já não vai a tempo. Não, todos os meses, durante o percurso em que há esses encontros do pré-seminário, através do parco, ou ligando, entrando em contato diretamente com o seminário, é possível começar logo a participar. Sim, e eu uso muitas vezes o exemplo do código de condução, não é? A nível desta proposta, é um bocadinho isso que... Portanto, o jovem pode fazer, até porque isto não é uma escada volante, ok? Isto é importante as pessoas... Isto... E às vezes alguns jovens sentem esta pressão, porque tu vais ao pré-seminário, significa que vais entrar no seminário, e então sentas no seminário, significa que és padre. Ou que vais ser, portanto, já levas o rótulo do mini-cabeção, não é? Isto é importante dar esta liberdade. Não, é uma proposta em que o jovem vem, pode vir no primeiro encontro, pode vir a meio, pode vir no fim, porque depois isto não vai por coleção de... Não há uma caderneta para marcar as vezes que lá esteve. Existe, para nós é importante, mas não é vinculativo, não é? Porque estes dois anos seguidos vai entrar. Não, até porque nós temos jovens que fazem dois encontros, e por diversas razões, na relação com a própria família e com o par, que aliás, se o par é que nos diz, por esta razão, esta e esta, este jovem, eu entendo que ele poderá fazer esta proposta, isto equivale a muitos encontros de pressão e mirário, não é? E, portanto, não temos essa preocupação. Agora, se disser é obrigatório a entrada através do pressão e mirário, não diria que é obrigatório. Agora, que é uma proposta que nos aproxima quase, de uma forma muito mais suave, à aproximação do jovem ao seminário. E é saudável, não é? É saudável porque faz essa passagem e dá já um primeiro contributo para a reflexão, não é? Para perceber se... Exato. Para colocar as perguntas de forma séria e na profundidade possível, não é? Tendo a noção que alguns jovens que não chegam ao seminário querem muito ser padres alguns, mas, se calhar, a nível daquilo que é, por exemplo, rezar, muitos ainda estão muito no início. E é precisar ver quase este despertar religioso. É uma realidade que está a surgir muito agora. E, portanto, ele pode aparecer sempre, sempre quiser, ao fim e ao cabo. Quais são os grandes desafios que tens tido nessa missão? De seminário, pré-seminário, quais são os desafios que tu tens sentido mais prementes agora neste tempo? Pois, os desafios são muitos. Eu acho que o grande desafio, e que deve ser, digamos, que toda a Igreja devia, e nós, como Igreja que somos, temos que pensar, é que parece-me pouco ter apenas esta proposta para os jovens adolescentes, ou estou a falar concretamente do seminário menor. Nós vivemos um tempo em que os seminários surgem num momento da Igreja, que era preciso formar as pessoas, em último caso até ensiná-las a ler, como nós aprendemos a história da Igreja, mas este modelo de retirar as pessoas da sua realidade, formá-las e voltá-las a devolver, neste momento faz pouco sentido, em alguns casos, particularmente. E, portanto, penso que faz sentido continuar a ter esta proposta da Igreja, mas também não ter medo de outras propostas, estou a falar concretamente. Não ser modelo único, é isso? Exatamente. Porque há casos, e eu sei que vou arriscar a dizer isto, mas há casos de seminárioistas que a entrada no seminário menor pode não ser assim tão benéfica quanto isso. Sair da realidade da sua família, com a sua estabilidade e com as suas amizades... Pode até prejudicar o tal processo de discernimento, que é o que se pretende com o seminário. Sem dúvida. Portanto, nós não estamos presos a números, não é? Mas as pessoas têm que fazer as suas opções. E parece-me que ter só apenas esta proposta, até porque não é obrigatório para o processo de formação de sacerdote, a passagem no cenário menor, não é? Portanto, siga isso. Acho que teve o seu tempo, tem, em alguns casos, o seu espaço, mas tem que surgir da parte da Igreja e tem havido tentativas, quer de ordens religiosas, e algumas não foram tão bem sucedidas, mas temos de ter o próprio entusiasmo de procurar outras respostas. Mas achas que aí, então, o pré-seminário teria até uma força maior? Sim, sim. Já nem seríamos pré-seminário, mas esse tempo de acompanhamento, de discernimento, de uma forma muito concreta, não é? Exatamente, e a ideia seria de que forma é que podemos... Até porque tu disseste há pouco que o seminário não é uma casa e, portanto, estamos a falar de um processo e de uma comunidade que se constitui, não é? Porque eu acho que aí é que está uma das grandes dificuldades, é que quando as pessoas pensam... Primeiro, o conceito de seminário está profundamente adulterado hoje, não é? Qualquer formação, qualquer congresso chama-se seminário, não é? E, portanto, o conceito em si acho que ia ser revisto, não é? E depois é esta questão de quando pensamos em seminário, pensamos sempre algo vinculativo. O jovem vai para o seminário, isto pensa-se a partir das comunidades. Eu acho que há um trabalho de base que é preciso fazer, e podemos falar sobre isso, que é quando as pessoas falam em seminário, pensam como processos de escada rolante e, portanto, pensam numa casa. Não se pensa o seminário como proposta. E, claro que a casa é preciso, porque ajudam-nos a ter uma referência, mas pode haver outras possibilidades. Concretamente, envolver mais os páragos, sem retirar os jovens feministas da sua realidade. Até porventura haver pontualmente uma ida ao seminário, uma ida até numa estrutura intermédia a nível da disciplina, não sei, estou assim a tirar ideias para o ar, mas parece-me que ter apenas e só esta proposta, eu diria, em regime de internato... Não responde a todas as vocações, vamos dizer assim, ou a todos os inícios vocacionais. Penso que sim. Agora, para alguns casos, sim, faz todo sentido. E explica um pouco mais essa questão do seminário e de mudarmos um pouco a terminologia. Não é bem a terminologia que eu entendo o que é, mas sim também, porque quando disseste, se bem falávamos em seminário, agora em todos os sítios há seminários, são ciclos de formação e o que seja, mas o conteúdo da palavra, o que é que tu podes ajudar-nos a compreender melhor? Eu penso, é óbvio que isto é um trabalho que não pode ser só inerente à equipa formadora. Eu penso que é um trabalho que é possível fazer a partir das bases, isto é, as comunidades serem ouvidas. Ok, vocês querem um padre? É importante um padre para a vossa comunidade? Sim, porque normalmente as pessoas vão dizer que sim, mas para quê? E vamos perceber que as pessoas querem um padre para os sacramentos, porque é preciso para isto e para aquilo. Ok, mas se calhar a figura do padre é muito mais do que isso e ajudar as pessoas a partir de baixo, quase como este processo sinodal que estamos a fazer, tirar um ano ou dois, e não estou a falar só da igreja em Braga concretamente, mas pelo menos a nível de todo o país, porque é uma realidade e basta ver os números dos próprios seminários e ajudar as pessoas a perceber, ok, vocês querem um padre, se calhar desta forma, e de que ponto é que a comunidade está disponível para dispor de jovens para isto? É que é muito fácil dizermos, isto é muito bom para os filhos dos outros, de que forma é que a comunidade quer ajudar, e não estou a falar só a nível financeiro, a dispor de jovens, a propor, como é que nós numa comunidade... E a falar do assunto, a falar disso? E eu acho que isto seria a segunda ideia, que é, nós temos o grupo de catequese, temos o coro, temos a Legião de Maria, pronto, e outros grupos, mas por que não criar um grupo responsável pela dinamização vocacional? Em que, em último caso, se não fizessem mais nada, e passo isto dentro, que houvesse um dia por mês em que se rezasse pelas vocações, que se passasse, em que se fizesse quase uma análise dos jovens na comunidade, e este mês, quem é o jovem que eu vou fazer e correr o risco de levar ou não, não é? Porque se deixarmos isto, e isto é uma dificuldade que nós sentimos, é que o único veículo que temos para chegar aos jovens é os sacerdotes. Nós, claramente, e quem está nas realidades paroquiais, temos mil e uma preocupações, e não estou a dizer que os sacerdotes não se preocupam com isto, mas no meio de tanto a fazer isto, tem que haver um processo, não pode, veja, lembrem-me de um jovem hoje, vou falar com ele, depois já não falo hoje, falo amanhã, haver alguém da comunidade em que, ok, tal como é, é bom cuidar da liturgia, mas há uma dimensão vocacional, e não tem a ver só com a questão dos padres, há uma dimensão vocacional que é inerente a qualquer pessoa, como é que é que a paróquia ajuda a fazer esse processo? E eu penso que este trabalho de base pode, claro que isto são coisas que vão demorar anos, mas tem que ser começado a fazer. Porque, reparemos, se eu perguntar aos nossos colegas, a nós padres, qual é o projeto educativo-seminário, garanto que 90% não faz ideia, e não estou a falar dos horários e das disciplinas, não, o projeto educativo-seminário, o que é que um jovem pode, e portanto se nem nós sacerdotes, por muitos a fazer que temos, estamos tão próximos, imagino que as pessoas, quando se fala em seminário, vão buscar a imagem de há 60 anos atrás. Ou uma imagem que têm, que às vezes nem é a da 60, nem dado nenhum, é uma imagem que construíram, que nem conhecem, nem nunca estiveram próximos sequer. É isso, é isso. E depois o seminário também tem que fazer este trabalho de open day, de abrir-se à própria cidade, e isso é um trabalho que não é fácil, mas que parece-me que pode ajudar a colocar o seminário. Porque é muito bonito dizer o slogan, o seminário é o coração da diocese, ok, o que é que significa isso? É importante depois perceber se o é mesmo, porque claramente há realidades em que se percebe que o seminário é uma coisa lá de Braga, e portanto é importante aproximar o seminário, mas que comunidades é que podemos, e fazer este trabalho de base pode dar alguns frutos. Sim, eu acho que esse é um grande desafio e muito interessante o que acabaste de referir, de pôr também as comunidades em processo sinodal a refletir sobre nós precisamos de padres, mas que padres e como padres, e de onde é que eles vêm? Temos essa noção. É que às vezes há muito esta ideia que, e pronto, e nós também como seminário temos passado por outros estados, mas é uma vez no ano, quer dizer, não há uma onda, não há esta preocupação permanente de alguém. Se nós não entregamos esta preocupação a alguém, de boa forma temos uma coordenadora da catequese, se não tivermos uma coordenadora, digamos, para a dimensão vocacional, a coisa não vai aparecer. E hoje pode ser uma entoração, mas cá não posso mesmo, pode ser um encontro de jovens numa casa qualquer com esta dimensão, tem que haver esta preocupação. Claro que por senão aparece sempre uma coisa muito concentrada na semana das vocações, em que se fala tudo quase como uma aspirina, mas depois a coisa passa e não há um processo. Como é que tu chegaste aqui ao seminário? Não como padre, foi naturalmente a nomeação, não é a isso que eu me refiro, mas o adolescente, Ruben, como é que se despertou em ti esta possibilidade de um dia seres padre? Não vou errar se disser que não tem assim uma razão de dizer, foi por isto ou por aquilo. Mas foi acima de tudo uma ideia que surgiu, porventura até de alguma provocação do sacerdote que na altura estava, e portanto que depois foi andando esta ideia, o porquê não. Claro que nós temos sempre, quando somos mais novos, a imagem de padre, que depois com o passar do tempo, por isso é que o processo também é longo, vamos percebendo que se calhar a imagem que tu tinhas e as motivações que tu tinhas não eram aquelas necessárias ou digamos as mais profundas para tomares uma opção. E por isso entro no seminário nesta linha de perceber o que realmente era aquela ideia, fiz o percurso que fiz e que me fez chegar ao dia da ordenação e por aí fora. E portanto este processo continua pela vida toda. E aí é outra questão que eu acho que é interessante, que é mesmo esta possibilidade de olharmos para esta opção de vida com muita naturalidade. E isto, acho que nos sacerdotes mais novos, esta proximidade com as pessoas faz-nos olhar de outra forma para nós, para esta opção de vida com muita naturalidade. E portanto quem opta por ser padre ou por ser casado, ou por ter outra opção qualquer, é uma opção de vida. E portanto eu acho que entro muito, apenas e só não tive nenhuma revelação a Zé Baixapada. E portanto, e numa crítica que por ser uma família XPTO, não tem a ver com isso. Quer dizer, eu considero-me uma pessoa normal e portanto, enquanto ninguém provar o contrário, tranquilo. Sim, e os sinais de Deus são de facto insondáveis. E depois há uma conjugação de fatores que nos levam e a gente percebe que está ali naquele caminho. Mas não há um momento. Serão poucos aqueles que terão realmente uma visão, essas visões, e estamos a brincar com a situação. Tens também uma outra missão muito importante, que és responsável pelo departamento da presença da igreja no ensino. E o que é que isso significa? Explica-nos. Ora, surge a convite então do senhor D. Jorge, numa altura em que se mudou, digamos, o organograma a nível pastoral, daquilo que são os serviços centrais e os serviços pastoral, que era importante trabalhar a parte do serviço das escolas católicas. Portanto, são as escolas que têm uma identidade a partir dos valores do evangelho, porque estão assentos nas congregações ou mesmo na própria diocese, e depois no serviço da MRC, da Educação Moral e Religiosa Católica. E foi um bocadinho começar este trabalho. Portanto, não sou eu, somos uma equipa em dois serviços, das escolas católicas e da Educação Moral e Religiosa Católica, e tentar acompanhar estes colégios, acompanhar estes professores e esta proposta, também numa proximidade efetiva e afetiva da diocese a esta realidade. Por exemplo, a nível das escolas católicas sentia-se, e daí também um bocadinho a dificuldade, cada escola por si, até porque às vezes não temos bem esta noção, mas depois cada congregação tem o seu fundador e quer trabalhar. E bem, esta que é a riqueza da igreja, mas será que nós fizemos, e foi das primeiras coisas que nós fizemos, foi juntar esta gente à mesa, dizer ok, as direções, os moderadores pastorais, dizer ok, vamos então partilhar, o que é que uns fazem no banho, e depois tentámos criar um ritmo plausível para as comunidades, respeitando o que é o ritmo de cada uma das escolas, mas também percebendo que a riqueza de uns partilhada com outros pode ajudar outros a fazer outras opções. Há muitas escolas católicas na nossa diocese. Neste momento, depois aqui também tem a ver com a definição da escola católica, por exemplo, se inserirmos como escola católica todas as creches que existem, são imensas, não, aqui tenta-se, a escola católica neste momento são 11 escolas católicas na nossa diocese, desde aquelas que estão realmente como são propriedade da diocese, sejam de congregações, sejam de outra realidade. Neste momento são 11, portanto temos, e tentámos com estas 11, fazer um trabalho de proximidade, mais até com os moderadores pastoral. É uma figura que vai surgindo em todas as escolas, que acaba por, na ligação das direcções, perceber como é que esta escola pode acrescentar, a partir também daquilo que é o seu projeto educativo, mas como é que os valores do próprio evangelho podem estar presentes na comunidade. E, portanto, vamos fazendo desde reuniões com as direcções, que achámos também pertinentes, mas depois de trabalhar de proximidade com os moderadores. Depois vem o tempo do Advento e do Natal, fazemos uma caminhada, é sempre uma proposta, feita pelos moderadores, mas para as escolas católicas, até que por acaso é dinamizado, é divulgado depois a nível nacional, portanto há muitas escolas católicas à espera da nossa caminhada, que também nos deixa, e depois vamos inserir sempre na comunidade, perdão, digamos, na caminhada da própria diocese e também na quaresma páscoa. Temos depois aquilo que chamamos o Sumário com Fé. Sumário com Fé surge numa linha de formação para os docentes e não docentes. Portanto, vai acontecer de forma itinerante nas várias escolas. Já aconteceu no Colégio João Diogo, no João Paulo II, no Colégio Lassal, e este ano vai acontecer no Estenato Paulo VI. E depois já é transmitido para as outras escolas e depois acaba por ser divulgado. E vamos variando nos temas. E o que é que se faz nesse Sumário com Fé? No Sumário com Fé, normalmente convidamos alguém a partilhar a convite da nossa parte, para partilhar um tema específico. Por exemplo, tivemos no primeiro ano sobre a relação fé e ciência com o padre Álvaro Balsas. No segundo ano tivemos o doutor Pedro Trejo a falar-nos sobre como educar para a proximidade em tempos de pandemia. Estávamos todos distantes uns aos outros, foi também um serão impecável. No ano passado tivemos o padre Paulo Duarte a falar sobre a questão da relação com o corpo e, portanto, também como nós ajudámos como escola católica, a partir também daquilo que são os paradigmas de hoje, digamos com todas as dúvidas que a nossa juventude tem e como é que nós também queremos ter resposta nesse ambiente. Este ano teremos o professor Jorge Madureira a falar como comunicar com valor valores dentro da escola. Isto é, comunicar bem, mas não esquecer que ali à frente são aqueles que um dia vão comunicar, mas têm que saber comunicar com valores. E é voltado apenas e só para os professores, portanto, docentes, pessoal docente e não docente. Que fazem parte, que integram das escolas católicas. As escolas católicas. E mais algumas atividades que fazeis nesse ámbito. Estou a falar mais das escolas católicas, depois temos MRC. A nível das escolas católicas, aí está, porque o ritmo de cada escola é tão acelerado que não queremos ser mais uma... Não, fazemos essas reuniões com os moderadores. Os moderadores vamos projetando e programando. E depois temos este encontro com as direções, o Sumário com fé e estas caminhadas nos tempos fortes. E depois vamos a partir daquilo que são convites de cada colégio. Querem dinamizar desta forma ou querem celebrar e nota-se cada vez mais uma verdadeira comunidade entre os colégios. Já tivemos colégios a pedir a outros. Olha, tu tens até um espaço exterior que até vai nos ajudar a fazer uma atividade durante o fim de semana. podes-te dispor, pá, ótimo. E é isso que se calhar nos é pedido enquanto tio César, não é? Entrais dentro da escola católica e agora isto tem que ser assim, quer dizer, não faz sentido. Mas é ajudar também as escolas católicas a perceber como é que cada proposta que tu fazes... Caminhar em juntas também, não é? E isso tem sido muito gratificante. Não tem sido um ritmo muito elevado, até porque todas as pessoas da equipa fazem parte das escolas católicas, não é? E, portanto, também têm os seus trabalhos. Mas quisermos é, ok, haver esta partilha, haver este olhar em comum e tem sido um trabalho. Quem faz parte da equipa em termos de elementos? Quantas pessoas colaboram contigo? De forma direta nas escolas católicas está comigo o irmão José Figueiredo, portanto ligados aos irmãos Laçal. Depois a professora Paula Lopes, também a coordenadora pastoral do Colégio de Laçal, Barcelos. Depois a irmã Manuela do Colégio Teresiano e depois a professora Paula Correia do Estranado Paulo VI. Portanto, são esta equipa o núcleo duro. Depois os moderadores entram para objetivos concretos. Para esta caminhada precisamos de dois ou três moderadores. Ok? Então vamos convidar essas pessoas para nos ajudar. E tem sido este trabalho que temos feito. Nós já cá tivemos também o Pedro Mendes, que colabora contigo na parte da Educação Moral e Religiosa Católica. Como tem sido este o teu trabalho? Agora fala-nos de ti da tua coordenação. Já ouvimos o Pedro como secretário, como dinamizador e falámos aqui até daquela grande atividade que houve com os adolescentes. Aqui nós falámos dela como preparação. Tu até podes falar dela como já realizada, já aconteceu há uns dias. É, portanto, isto foi um trabalho também pedido, a coordenação da MRC. Entretanto houve necessidade, a parte do SESI, de procurarmos outras pessoas. E nisso o professor Pedro foi essa nossa aposta e muito bem. É uma pessoa com muito valor, com muita responsabilidade e percebe claramente a urgência que havia de darmos uma volta a isso. A par do professor Pedro, convidámos depois, em diálogo com ele, outras pessoas que nos vieram também a fazer parte da equipa da MRC. Concretamente a professora Cristina Castro. Estamos a falar de professores, tirando o professor Pedro, que é professor destacado de apoio à disciplina. Todos os outros são professores na escola e, além disto, têm este trabalho e o fazem com muita qualidade e com muito sentido de missão. A professora Cristina, o professor Paulo Gomes e o professor Filipe. Depois temos um trabalho de proximidade, concretamente, nesse encontro da MRC Springfest, que é da Silvia Gomes, que trabalha na contabilidade da Diocese e que nos dá essa ajuda também de controlarmos tudo aquilo que são investimentos. E depois também a parte gráfica, nesse encontro de alunos, que está com a Catarina, portanto, que nos ajuda nessa parte gráfica. Mas a equipa, digamos, do Núcleo Duro é a professora Cristina, o professor Pedro, o professor Filipe e o professor Paulo. E tem sido um desafio enorme e que era urgente na Diocese. E não estou a falar concretamente desse encontro, mas toda uma dinâmica que foi criada. Fizemos este projeto para alguns anos e queríamos, claramente, primeiro, perceber e conhecer a realidade. E eu, quando nós pegámos neste trabalho, sabíamos mais ou menos as pessoas que tínhamos. Quer dizer, como é que uma Diocese pode dizer que temos mais ou menos 100 professores. Quer dizer, não pode. Nós temos que saber as pessoas, quem são ou onde estão. Isto foi logo um dos trabalhos, foi ganhar esta gente, que são pessoas... Os professores da Educação Moral da Igreja Católica são pessoas que, todos os dias, a única preocupação que têm e que tiram muitas vezes o sono é, eu tenho que conquistar estes alunos. Isto é altamente desgastante. E, portanto, eles têm que fazer com que aqueles alunos, no final do ano, escolham a disciplina. E isto é uma pressão imensa. E estamos pessoas bastante cansadas e também, e aqui acho que é honesto dizer isto, muitas vezes por falta de apoio da própria Diocese. E tem que ser um apoio, não é dizer, nós estamos aqui, é dizer, nós estamos aí. E isto mudou. E com o professor Pedro tivemos sempre esse cuidado de ir ao encontro. Claro que não podemos atacar em todas as frentes. Então dividimos a Diocese por zonas. Portanto, existe um delegado de zona que não é mais que os outros que lá estão, só é mais que é no serviço que o professor lhe pede e na missão. Mas que ajuda a se sentir mais próximos. Depois fizemos uma passagem por toda a Diocese conhecer a realidade. Com os diretores, ouvir os diretores e claramente fazer esta pergunta. Como é que nós, como disciplina, podemos acrescentar ao vosso projeto educativo? E ouvi-los. E ouvir coisas que tinham imensa razão. Outras coisas, às vezes até propostas que nos desinstalaram. Pronto, foi esse o trabalho que fizemos. Depois de acompanhamento efetivo aos professores. Isto é, o cuidado com eles, perceber quando um professor precisa de parar. A dizer, olha, não estás bem, não estamos aqui e ajudas a todos os níveis. E daí surge a necessidade também de uma proposta de qualidade. E aí surge o MRC Springfest, que é o nosso encontro de alunos para terceiro ciclo. Portanto, 7º, 8º e 9º ano. E quando olhamos para as Dioceses vizinhas, por exemplo, Viana e Porto já o fazem há muito tempo. Nós sentimos essa necessidade, não só pelo encontro em si, mas com três objetivos. Primeiro, colocar um rosto, que é o rosto que já se vive nas escolas, dos professores que se dedicam claramente com um olhar moderno, com uma proximidade efetiva, presenças em redes sociais, mas dar este rosto profissional no espaço público. Portanto, foi das coisas que mais ganhámos, foi na relação, neste caso, com a autarquia da Câmara da Póvoa, neste caso, que acontece lá no Parque da Cidade. E, portanto, numa relação com as entidades civis, com outros tipos de workshops e associações. E este era um dos objetivos. O outro, que é o principal, que é propor e dar esta possibilidade aos alunos que aquilo que dão na aula não fica fechado na aula. Aliás, o tema deste ano era aproxima-te, o cuidado da casa comum, o cuidado do outro. Ok, mas isto não pode ser só teoria. Então, vamos fazer um dia nesta prática. E depois, chegar também, claramente, este olhar. Afinal, não sou só eu que tenho moral. Afinal, somos milhares. Este ano tivemos cerca de 7500 alunos. Foi um sucesso. Foi. E, claro, toda a equipa, estamos todos de parabéns por isso. E eles têm feito um trabalho fantástico, mas muito nesta linha. É uma proposta que tem de ser feita com muita qualidade e com muito profissionalismo. E depois, um outro aspecto que esta atividade ajuda-nos é também a que a disciplina, no espaço da escola, e é curioso alguns professores, porque depois há um rácio em que cada professor tem que levar x alunos. Aliás, um grupo de alunos tem que levar determinado professor. E alguns professores, é curioso quando saem do campus, até para nós vermos falta este dia de contacto com a natureza. Portanto, acabámos por ganhar positivamente um olhar diferente sobre a disciplina, que não é... Eu acho que é o olhar mais honesto, porque é o olhar que estas... Que estes professores de moral, diariamente, estamos a falar de professores que dão aulas em 3 e 4 escolas. E de forma quase precária. Portanto, eu acho que há um grito de gratidão que a diocese tem de dar a estas pessoas. Porque estão lá em nome do bispo. E acho que estas propostas, quer o nosso acompanhamento, não estamos a fazer mais do que devemos fazer. Até porque esta proposta não é uma proposta de diocese de Braga. É uma possibilidade que a igreja tem de acrescentar e de propor uma formação integral a partir dos evangelhos, e a partir do próprio evangelho, e que tem estes rostos concretos. E por trás destes rostos concretos tem que haver uma estrutura que acompanhe. Por isso é que o MRC Springfest tem sido esse sucesso, porque queremos que realmente seja um dia de encontro. É óbvio que não vai salvar toda a realidade da disciplina, porque nós, e temos dito isto muitas vezes aos professores, é o dia a dia que vai fazer a escolher. E também não estamos aqui meramente por números, mas porque acreditámos na disciplina. Porque acreditámos na disciplina. Ruben, um sonho de todos estes trabalhos que tu tens realizado, o que é que achas que ainda falta fazer, ou que poderia ser urgente fazer? Podes até já ter dito na nossa conversa, mas agora para irmos concluindo, deixa-nos ficar uma ideia que tu achas que devia ser urgente a pensar, porque está contigo como um sonho. Pois, acho que os sonhos surgem na relação uns com os outros, quer mesmo o próprio nosso arcebispo. Ajuda-nos sempre a pensar e a perceber esta realidade de alguém que está há pouco tempo, que nos ajuda a olhar para aquilo que é a nossa realidade, porque quem está dentro habitua-se. Agora, claramente não tenho assim um sonho de gostar de fazer isto ou gostar de fazer aquilo. Eu gosto muito de viver neste presente e, portanto, este trabalho que é das escolas católicas, quer da MRC, quer do seminário, só funciona porque é feito em equipa, ponto. E, portanto, não há aqui um rosto porque é o responsável. Já passámos esse sonho que às vezes pensámos por ser os padres novos é que vão salvar. Não acredito, não. Todos nós é que precisamos uns dos outros. Agora, a nível de sonho, não tenho assim nenhum gostar de fazer mais daquilo. Não, agora é a realidade, o presente e encontrar respostas para este presente, não é? Em diálogo com os outros e o que for necessário. Para terminarmos, quem é o Ruben? Quem é o Ruben que está aqui a conversar comigo? Aqui dissestes entre linhas que somos da mesma terra, somos da Argivai, pova de Varzim. Quem é o Ruben? Assim, rapidamente, para quem nos acompanha e quer ficar a conhecer também um pouco melhor. Eu sou muito, portanto, tenho a noção que tenho muito orgulho das minhas raízes, não é? Portanto, não só da terra, mas também até porque os meus pais também estão ligados à terra e digo isto com muito orgulho. E acho que nasce aí do verso este olhar para as coisas, ok, é preciso fazer, se calhar não sou a pessoa mais indicada, mas bora lá. E, portanto, eu sou muito assim, de olhar para a realidade e perceber que ajudar a pensar, mas, tanto decidido, é para a frente. E, portanto, isso, noto que é muito por causa desta dimensão familiar de quem trabalhou e trabalha quando é necessário também na agricultura. Depois, sim, tenho uma vertente também ligada à música, não é? Gosto muito quer do órgão, quer da viola, mas também olhar sempre pela vida de uma forma muito descontraída. Portanto, olhar para a realidade e perceber que somos uma parte de um todo e, às vezes, não sinto isto como, epá, porque algo depende de ti. Não. A Igreja já estava ante nós e vai continuar depois de nós, seja comigo, seja com outra pessoa. E, portanto, de uma forma muito descontraída, mas com muita responsabilidade. Muito obrigado, Ruben, pela tua disponibilidade. Obrigado eu, eu com muito gosto. E obrigado também a todos vós que nos acompanhais. Até ao próximo episódio, se Deus quiser. Tchau.